Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer nosso chinelinho lindo, top de Paris, simples, super simples, sexta-feira, deixar esse modelinho aí para vocês fazerem o final de semana, muito simples, simples mesmo, tá? Usei pérola 10, cristal e pérola número 4 e essa aqui é a número 6, 6, é, porque a 5 é menorzinha, ó, então foi a 6 mesmo. Pérola número 4, eu fazia esse detalhe, esse detalhe aqui eu fiz e vou ter que aprender de novo, como que eu fiz ele, tá? Já vou deixar aqui nos comentários, quem não tiver o cristal pode usar pérola, eu usei o cristal 8, pode usar o cristalzinho 8, não tem importância nenhuma, tá? Esses cristais, gente, eu vou ter o kit dele, eu tô me organizando para ter o kit para venda, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Vamos usar o nylon 40, você vai passar no nylon um cristal, uma pérola 10 branca e um cristalzinho e vamos cruzar com a pérola 10, tá? Quem não tiver o cristal pode fazer, minha unha melhorou, tá, gente? Agora eu vou gravar sem a luvinha, ó. Nós vamos fazer isso aqui, passa um cristal de cada lado e cruza na pérola 10. Cruzar para os iniciantes é pegar essa pérola 10, passa um fio para lá, outro para cá e puxa, tá? Eu fiz uma número 35. 35. Para o número 35, eu coloquei, eu já adiantei aqui, né, ó, tá vendo? Aquele processo lá. Pérola branca, cristal de cada lado e cruza no, na pérola zona número 10, tá? E vocês vão fazer uma sequência de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Chegou aqui, vocês, nove pérolas no meio com o número 35. Aí, vocês vão passar um cristal de cada lado, ó, um cristal de cada lado e nós vamos cruzar em outro cristal, viu? Ó, vamos cruzar em outro cristal, ficando assim. Aí, nós vamos, essa pérola aqui, vamos fazer a viradinha, para ficar aquela viradinha bem linda. O que que eu fiz aqui? Essa, vamos virar ele aqui, que fica melhor. Ó, ficou um cristal. Na parte de cima. Um fio lá em cima e outro aqui embaixo. Vocês vão colocar quatro cristalzinhos na parte de cima, um na parte de baixo e no outro você vai cruzar e vai fazer isso aqui, o meizinho. Aí, aqui, vocês vão continuar um cristal de cada lado e eu coloquei nove cristalzinhos também, tá? Um cristal de cada lado. Ó, um cristal de cada lado e cruza na pérola deles. Essa vai ser a nossa manta, tá, pessoal? Ó, cruzou, puxou. Vai ficar assim, ó. Ficando dessa forma. Agora, aqui, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa desse aqui, com nove pérolas. Já tem uma. Eu vou colocar um cristal de cada lado e cruzar na pérola deles. Só vou dar uma adiantada e volto. Aí, meninas, ó, montei o cabedal, tá? Terminei ele, coloquei nove pérolas brancas de um lado e nove de outro. Aí, nós vamos costurar. Nesse chinelo aqui, ó, eu usei o fio de seda número dois, tá? Vocês podem usar o um. Agora, eu vou usar com vocês o número um. E quem não tiver o número um, pode usar o fio de crochê também, que eu gosto muito. Ó, já dei meu furinho aqui. Vou passar com a linha de baixo pra cima, assim, ó. Não precisa desse tanto, não. Puxar esse tanto, não. Eu gosto dessa agulha porque ela é mais... Me ajuda a ser mais rápida, tá? Ó, feito isso. Aí, vou voltar aqui, ó, tá? Tá vendo? Entrei com a agulha de baixo pra cima e volto aqui pra fazer o... Aí, você controla ele aqui, ó. Não precisa deixar esse pontão, não. Não vamos ficar expediçando material. Puxou, tá? Ajeita ele aqui. Ficou essa pontinha pra cima. Eu já gravei outros vídeos com vocês, mas sempre tem iniciante. Eu vou tirar a alça aqui que fica melhor. Então, vamos lá. A alcinha aqui, ó, o cabedal aqui em cima. Tá vendo? Eu dou... Prendo ele aqui. Depois de assinar ele, eu tiro. Só pra mim... Porque eu... Tem gente que... Ao invés de começar aqui, começa mais em cima. Mas eu sempre me atrapalho. Aí, o que que eu faço? Eu pego o cabedal, dou um pontinho aqui pra ficar retinho aqui no meio e pronto. Então, vamos lá. Põe o fitinho, o... Ó, e vai enrolando, tá? Até chegar na altura do cabedal, ó. Vamos ver se deu. Deu aqui, ó. Tá vendo? Eu posso até voltar mais um aqui. Aqui eu já começo a fazer assim, ó. Esse... Esse ponto aqui, vocês vão acostumar a fazer o ponto X, né? Mas esse que também aqui fica muito bonito. Ó, você vai passando assim, ó. Entre os cristais, assim, ó. Tá vendo? Rapidinho vocês vão fazendo. E eu achei que ficou lindo. Ó. Ó. Viu? Passa aqui. Ó. Entre os cristais, assim, ó. Ele vai apertando. Tá vendo? Eu... Com o fio de... De crochê e o... O nylon, a gente... Ó. Como que vai ficando. Tá bom? Então, vamos lá. Um trabalho super simples. Esse aqui não é o X. É uma opção também que vocês têm. Que não fica feio, ó. Tá? Que aquele... Gente, eu postei um vídeo hoje lá. Por enquanto, eu vou só enrolando aqui. Eu postei um vídeo lá. E tem... É o que eu falo com vocês. No YouTube, todo dia, entra uma pessoa nova que não sabe que eu vendo miçanguinha, né? Ó. Só tô passando o fio, tá? Então, para os iniciantes, eu vendo sim, ó. Passei aqui entre esses dois cristais. Agora, você vira. Ó. Eu tenho pérola, eu tenho miçanguinha. Ó. Aqui, você vem aqui, ó. Nesses... Tem que ficar centralizadinho aqui. É aqui, ó. Então, nós vamos fazer assim, ó. Pérola cristal, tá? Então, eu tava falando com vocês. Eu vendo pérola cristais. Miçanguinha, tá? Ó. Chegamos aqui em cima, né? Agora, você vira assim, ó. Eu tirei o nylon, que eu dou um pontinho nele aqui. Né? Um pontinho sem dar nó. Ó. Eu já ensinei outros vídeos meus no canal. Que... Que... Eu faço... Eu mostro com mais detalhes, tá? Eu vou... Deixar eles... Ó. Tá vendo? Aqui, você vai... Enrolando. Ó. Esse aqui, a gente ainda vai prender ele aqui. É um modelinho super, super simples. Aí, você dá mais uma passadinha aqui. Ó. Opa, desculpa. Saiu fora do... Tá vendo? Vem assim, ó. Coloca o seu... Pode juntar assim, pra ficar bonitinho, tá? Pega o seu centro. Aqui, ó. Tá vendo? Nem vai aparecer. Porque aqui vai ficar os cristais. Aí, aqui, você prende. Ó o seu meizinho, como que fica. Prende aqui. Ó. Tá vendo? Então, o meio vai ficar assim. E aqui, pessoal, vocês continuam enrolando até o final. Igual eu fiz aqui com vocês. Eu vou dar uma adiantada aqui. Tá? E volto. Pronto. Acabei de enrolar dos dois lados. Tá vendo? Agora, aqui no finalzinho. Eu cheguei aqui no final. Aí, você vai passar a sua agulha aqui, ó. Essa agulha aqui é só pra mim. Passa de baixo pra cima. Eu sempre confundo isso aqui. Não, mas agora eu acertei. Ó lá, ó. Viu? Aí, você volta aqui, sobe. Puxa. Ó. Puxou. Pra fazer esse acabamento aqui, ela é perfeita. Entra aqui. Tem gente que tem essa agulha com ponta aqui. Entra aqui por dentro. Eu não. Eu não tô tendo braço pra isso, viu, gente? Então, eu entro aqui, ó. Tá vendo? Escondo. Não desperdiça quase nada do seu fio de seda. Ok? Vamos cortar com esse tesouro, que esse tesouro tá ruim. Aí, pronto. Ó. Ficando assim nosso chinelo. Pronto. Pronto. O chinelinho já está finalizado, tá? Aí, gente. Eu peguei um nylon 30. Passei aqui, ó. Nessa, nessa pérolazinha aqui, e nesse cristal, e nesse aqui, ó. E dei uma descidinha aqui na frente, tá? Ó. Pronto. Só pra segurar. Viu? Dou uma subidinha aqui. E são detalhes que fazem a diferença. Pronto. Pronto. Aqui, eu passo aqui nesse cristal. Qualquer um. Ou aqui, qualquer um que você passar. Ai, gente, que furão. Tá vendo? Pra ficar bonitinho assim, ó. Aí, você vai pegar uma pérola 10. E vai pôr aqui no meio, ó. Tá vendo? São detalhes que fazem a diferença. Entra aqui na sua pérola. A gente tá saindo nesse cristal aqui, ó. Não é? Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse aqui? Então, vai ser nesse ao contrário, assim, ó. Tá saindo pra lá? Você volta aqui, ó. Ó. Ó lá. Viu? Aí, se dá a outra, entra aqui dentro dele, novamente. Puxa. Assim, ó. Ajeita. E vai entrar lá no outro cristal. Isso tudo aqui é pra reforçar. Entra aqui. Ok? Entrei aqui do ladinho. Ó. Você tá vendo esses dois bichutinhos aqui, ó? Essas duas florzinhas. Deixa eu pegar minha pérola 4. Deixa eu fazer isso aqui com vocês. Porque ficou muito lindo. Tá? Então, vamos lá. Peguei uma pérola 4. São detalhes. Se você não quiser, não precisa. Tá saindo aqui. Você entra aqui, ó. Ó. Viu? Vou pegar outra pérola 4. E entrar aqui, ó. Deixa eu ver se foi... Eita, entrei com a pérola 4. Pode. Peraí. Deixa eu ensinar vocês uma coisa. Eu vi agora de última hora que dá pra fazer assim também, ó. Aí, você só vai caminhando entre os cristais. Ó. Entre. É mais uma opção. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Peguei outra pérolazinha 3. E vou passar nesse cristalzinho aqui, ó. Da frente. Ó. Então, aqui eu já passei 3. Aqui eu passei só 2, né? Mas aqui eu vou passar um que eu acho que ficou mais bonitinho. Eu vi agora, gente. Na hora que a gente vai fazendo o modelinho, vai aparecendo sugestão. Pronto. Entrei aqui, não foi? Agora, você vai pegar 3 pérolazinhas. Uma, duas. Três. Tá? Ó. Saiu pra lá. Você volta ao contrário. E eu não tô enxergando. E estou de óculos. Tá vendo? Entra aqui nesse cristal. Ó. Fica assim, ó. Viu? Ó. São detalhes. Agora, você vai entrar na próxima pérolazinha. E vai fazer a mesma coisa, ó. Entra no cristal e sai lá na pérolazinha. Vamos colocar mais 3. Igual eu vou fazendo aqui, eu vou falando com vocês. Gente, o pessoal me pergunta se eu vendo. Vendo sim, tá? Eu vendo cristal, miçanguinha. É... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Cristal, miçanguinha. Pérolas. Eu tenho kit. Tenho... É... Kit da pérola 3, da pérola 4. Porque a linha enganchou aqui. Se eu não tirar, ele fica... Na hora que eu for passar assim, ó. Ele fica errado, tá? Aí, agora tá certo. Então, pérola da pérola 3, kit. Meu kit da pérola 3 e 4, gente. É 21 repartições. Ó, tá saindo aqui. Você volta o contrário. 21 repartições de 21 cores. Vocês podem fazer o kit. Metade pérola 3 e metade pérola 4, tá? E realmente, eu não tô enxergando. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Ó. Vai fazer isso aqui. Aí, você vai... Você saiu aqui. Você torna a entrar aqui nesse... É bom que você vai costurando... Seu... Ó. Tá vendo? Ó. Olha lá. Entra aqui no cristalzinho. E vamos fazer esse detalhe. Tá? O kit de pérola... De miçanguinha também é 50 gramas de cada miçanguinha. Magnani, eu posso escolher as cores? Pode. Tá? Eu gravei aquele... Sugestão daquele kit. Porque aquele kit é o kit que mais eu venho daquelas cores, tá? É o kit que vocês mais gostam. Uma, duas, três. Ok? Ó. Ó. Saiu pra lá. Volta ao contrário. Pronto. Ó. Aqui... Deixa eu explicar pra vocês o que que eu fiz aqui. Aqui eu... Eu... Eu coloquei... Tá vendo? Uma pérolazinha aqui... Nessa voltinha do cristal que nós fizemos. Eu... E aqui eu coloquei uma desse lado. Pulei o dois e coloquei a outra. Aqui eu já coloquei três. Ficou mais bonitinho. Tá? Então, vocês tem a opção de fazer com dois ou com três. Outra coisa que é opção é essa pérola seis aqui. Não precisa. Se vocês vão achar necessidade que não precisa, gente... Mas eu vou... Pra quem quiser fazer, eu vou... Eu saí aqui, ó. No cristal seis. Vou entrar no próximo. Ó. Só no cristal, tá? Entra. Ó. Puxou aqui. Tá vendo? Aí você tem a opção de colocar essa pérola aqui. Pra não ficar esse espaço aqui, ó. Mas isso é uma sugestão. Se vocês não achar que não tem necessidade, não precisa. Ó lá. Tá vendo? Então, você pode deixar. Se você... Tem gente que fala assim, Ah, Mignana, mas é muito... É muito detalhe. Vocês é que vão decidir. Tá? Se vocês vão... Você pode colocar a pérola assim. Agora aqui nesses espaços aqui, ó. Desse cristal pra esse, você coloca uma pérola seis. Igual eu fiz aqui, ó. Eu acho que ficou mais bonito. Ó. Então, vocês têm a opção de fazer com a pérola seis ou deixar assim só o cristal. Tá bom? Tentei fazer um vídeo rápido, mas não consigo, gente. E eu espero que vocês gostem. Tá certo? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.